Viva meu Padinho, viva meu Padinho, Ciso Romão Viva meu Padinho, viva também Frei Damião Viva meu Padinho, viva meu Padinho, Ciso Romão Viva meu Padinho, viva também Frei Damião E todos os anos, setembro, novembro, voado, azém Alegre e contente, cantando na frente, voa, juazeiro Viva meu Padinho, viva meu Padinho, viva meu Padinho, viva meu Padinho Ele é o meu Pai, ele é o meu Santo, é minha alegria Ói, 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 ói